Olá, boa tarde. Estamos de volta com informações do governo federal. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, esteve hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado para apresentar o projeto de lei anticrime. Lá, durante a apresentação aos parlamentares, o ministro defendeu a aprovação da proposta pelo Congresso Nacional, disse estar aberto ao diálogo e também às sugestões, possíveis sugestões ou alterações propostas pelos parlamentares. Sérgio Moro voltou a defender que as mortes no Brasil estão relacionadas ao crime organizado e que a corrupção retira a capacidade de se combater esse tipo de violência. O foco do projeto é exatamente esse. Endurecimento em relação à criminalidade mais grave, novos instrumentos para investigação eficaz, seja na área de dados, seja na área de métodos, e, por outro lado, o enfrentamento de pontos de estrangulamento da legislação processual penal. Nós apresentamos o projeto via Câmara, está lá tramitando, quando chegar ao Senado, vamos fazer o possível para dialogar com os senhores senadores e senadoras para convencê-los do acerto do projeto. Claro que estamos abertos a críticas, sugestões e aprimoramento. Esse é realmente o papel do parlamento. O ministro Sérgio Moro também aproveitou para falar sobre esse tempo que está à frente da pasta, fez um balanço, um pequeno balanço do período em que está comandando o ministério. O ministro destacou os resultados da Operação Carnaval, por exemplo, com a atuação da Polícia Rodoviária Federal, e, inclusive, destacando a redução no número de mortes e acidentes. Ele também falou que reforçou as equipes que atuam na Operação Lava Jato. O ministro adiantou aos senadores projetos que quer implementar ainda este ano, como, por exemplo, um centro integrado para combater o crime. Essa ação vai começar por Foz do Iguaçu, no Paraná. Um dos carros-chefes que nós queremos fazer ainda este ano é a criação de uma espécie de Fusion Center. O nome, evidentemente, não é esse. O primeiro é que nós queremos criar em Foz do Iguaçu. Qual que é a ideia? Nós vamos reunir lá agentes da Polícia Federal, agentes da Polícia Rodoviária Federal, agentes da Receita Federal. Vamos ter um elemento de ligação com o COAF. Nós vamos ter ali também representantes das forças policiais estaduais. Nós vamos colocar também lá agentes dos países circunvizinhos. E esses escritórios vão trabalhar conjuntos. Por que Foz do Iguaçu? Porque há uma grande preocupação com a tríplice fronteira. E Foz do Iguaçu acaba sendo uma, vamos dizer assim, uma porta de passagem para drogas, armas e contrabando, que, no fundo, atinge praticamente todo o país. Esse é o projeto piloto. Sendo o projeto piloto bem sucedido, a nossa intenção é criar outros escritórios em outras áreas geográficas do país. Outra iniciativa que o ministro Sérgio Moro quer colocar em prática em 2019 é o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade. A ideia é garantir mais segurança em municípios afetados pelos altos índices de violência, de crimes violentos. Nesse projeto piloto, cinco cidades serão selecionadas como ponto de partida. É fazer uma espécie de convênio entre a União, Estado e o município com elevada incidência de violência, para que haja uma ação consertada entre as forças de segurança para redução drástica da criminalidade em áreas especialmente afetadas. Concomitantemente, ou logo em seguida à realização desse projeto, entrariam ações de cunho urbanístico, social, de outros ministérios, também coordenados com os órgãos estaduais e do município em questão, para que houvesse uma ação, vamos dizer assim, uma política social e urbanística, mas também orientada especificamente para a redução da criminalidade nesses municípios afetados por índices elevados. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho